Você quer investir na sua carreira musical, mas não sabe onde encontrar instrumentos musicais ou equipamento pra música? Fica aqui que a gente vai descobrir onde você pode encontrar, viu? Se você quer limpar o seu ar-condicionado ou fazer alguma manutenção preventiva, mas não sabe onde conseguir, fica aqui que você vai descobrir também, viu? E agora, se o seu carro precisa de reparos ou você precisa fazer algum tipo de checagem no seu automóvel, fica aqui também que você vai descobrir hoje onde conseguir, viu? Este é o programa Dicas e Descontos. Vem vinheta! Olá pessoal, este é o programa Dicas e Descontos, oferecido pelo site 123descontos. Eu sou o Bidu da Turma da Mônica. Bota o Bidu aqui. Tá vendo, gente? Eu tô me sentindo Bidu porque eu tô... Quando você fala assim, ah, é um personagem azul, você pensa Avatar. Fábio Porchat falando Judite, Judite, Judite. Não, eu penso Bidu, porque eu tô todo de azul, né? E é bom que eu já tô no clima do Toma da Mônica, que eu tô com essa roupa desde a semana passada, né? Faz um tempo que eu tô com a mesma roupa, né? Num troco de roupa igual a Mônica, tá entendendo? Mas não, gente. Este é o programa Dicas e Descontos e deixa eu contar pra vocês, hein? Hoje, o programa tá cheio de dicas e descontos. Até porque é o nome do programa, né? Mas tá cheio assim, ó. Se eu fosse Ana Maria Braga, eu passava por baixo dessa mesa. Bota Ana Maria Braga aqui. Eu só não sou Ana Maria Braga, não sou tão icônico quanto ela, porque ela tem um cabelo muito melhor que o meu. Olha o cabelo dela com a cuca ainda, imagina. Inclusive, um beijo, Louro José. Descanse em paz, um ícone da cultura brasileira, não é? Mas, gente, vamos falar do grande elefante na sala? Vamos falar do BBB22? Vamos falar. Porque, assim, eu vou falar um pouquinho do BBB22, mas hoje eu vou dar três dicas pra você, viu? Vou dar três dicas. Mas antes, vamos falar sobre isso que tá rolando. Tá acontecendo o BBB22. Você tá assistindo? Não tá assistindo? Conta aqui pra mim. Se você gosta, se você costuma assistir, como que você assiste. Porque é o seguinte, gente, o prêmio do BBB22 é um milhão e meio, não é verdade? É verdade. Só que tem participante nessa edição que tem esse valor e muito mais, você sabia? Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Jade Picon. Bota a Jade aqui, por gentileza, Edição. Olha, Jade, ela é linda, maravilhosa, né? Eu até então não sabia quem era Jade Picon. Não sabia se era Jade. Não sabia se era Paicon. Não sabia se era Piton. Bota uma cobra Piton aqui, Edição. Não estou dizendo que ela é uma cobra, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Eu só tô falando que eu confundia, né? Não sabia se era Picon. Só não era Jade Picon. Porque Picon é uma palavra paroxítona. E daí teria que ter acento, porque termina com N, a regra do roxinol. Você conhece essa regra? Pois é. Yuri Tavares no programa Dicas e Descontos também é conhecimento. Mas não, gente. Parece que a Jade, ela fez uma transferência pro irmão dela milionária. Cerca de um milhão e meio. E aí eu te falo, gente, eu te pergunto assim. Se uma pessoa que transfere um milhão e meio pra outra, ou é porque ela tá devendo muito, ou é porque ela tem outros milhões aí na conta dela. Concorda comigo? Então por que essa menina tá no BBB se ela já tem milhões, gente? Por que o BBB não bota a gente que precisa, sabe? Tem tanto pobre aí precisando de 10 mil pra terminar laje, né? Precisando aí, tá entrando até em moaia de família pra ver se limpa o nome. Você tá entendendo? Ô BBB, dá uma chance. Eu mesmo me faria um estrago com esse um milhão e meio. O que você faria com um milhão e meio? Comenta aqui que eu quero saber. Eu já quero saber. Eu mesmo, se eu ganhasse um milhão e meio do BBB, eu ia investir na minha carreira musical. Eu ia investir na minha carreira musical. E sabe como você pode investir na sua carreira musical? Através da Arca Music. É isso mesmo, gente. A Arca Music, ela é um estabelecimento pra todo mundo que quer investir na sua carreira musical, que gosta de música, que tem a música como um hobby, enfim. Todo mundo que gosta de música tem que conhecer a Arca, né? Porque a Arca, ela tem uma gama de instrumentos. É violão, teclado, ukulele, pandeiro, chocalho, gaita, baquetes, enfim. É uma lista enorme de instrumentos e também equipamento pra shows de música, né? Como, por exemplo, caixa de som, microfone, fone de retorno, cabos HDMI, entre outros cabos, enfim, uma série de equipamentos, né? Extensão. E aí, o que acontece, gente, é que se você não conhece essa loja ainda, eu vou falar agora pra você o endereço pra você conhecer e o número pra contato, tá? É Rua Visconde de Suassuna, número 177, tá? E o número pra contato é o 6725258712. Vou repetir. É o 6725258712. O WhatsApp é 6799855335. Vou repetir. É o 999855335. E como a Arca Music é a nossa parceira aqui no programa 123descontos, você pode entrar lá no nosso site 123descontos.com.br que você vai encontrar vários produtos da Arca com desconto, tá? Mas tem que correr porque esses descontos são limitados, tá certo? Arca, muito obrigado! E agora, gente, deixa eu contar pra vocês que a gente tá falando aqui de BBB, né? A gente tá falando de BBB, é o assunto do momento, querendo ou não, né? E vocês, eu vou confessar pra vocês que eu gosto muito de confusão, de treta, de briga. Eu assisto por causa disso. É isso que me entretém. Você tá entendendo? É isso que me deixa entretido. E aí, pelo que parece, já teve uma briga antes do BBB começar. Você acredita? Você acredita nisso? Eu vou te contar. Parece que uma das participantes, a Linda Quebrada, ó, coloca a Linda Quebrada aqui, por gentileza. A Lynn, ela é uma mulher trans, né? Ela se denomina travesti. Inclusive, é a segunda mulher trans a participar do programa. Ela é muito querida, ela é cantora, ela é atriz. Muita gente conhece a Lynn, né? E ela já tinha uma torcedora aqui fora, que é a Pocah. Coloca a Pocah aqui pra minha edição. Olha a Pocah. A Pocah é belíssima, né? A Pocah participou agora do BBB21. O nome dela era MC Pocahontas, né? Mas parece que ela confundiu as princesas da Disney. E aí, no BBB21, ela virou a bela adormecida mesmo, né? Minha vida, você lembra que ela dormia? A Pocah aqui fora falou assim, gente, a minha torcida esse ano vai ser pra Linda Quebrada. Todo mundo, ela falou pra todo mundo, não, gente, minha torcida é pra Linda Quebrada. Eu acho que Linda Quebrada tem que ganhar e eu tô torcendo pra ela. Só que daí, alguns internautas e uma galera do Twitter falaram assim, Então, Pocah, você ficou sabendo do que a Linda Quebrada falou de você na sua edição? A Pocah falou o quê? Como assim? Me mostra! E aí, foi lá, gente. Internautas pegaram tweets da época da edição da Pocah, que a Linda Quebrada falando, Olha, gente, a Pocah morreu pra mim porque a Pocah tá com o ego lá em cima, a Pocah tá se intrometendo em muita coisa, falou um monte de coisa da Pocah. Aí a Pocah olhou aqui e falou, quer saber de uma coisa? Não estou torcendo mais para a Linda Quebrada. Acabou. Chega. Retirei minha torcida, não estou torcendo mais pra ela. Polêmica. Essas artistas também são volúveis, né, gente? Ah, e artista é um bicho estranho. Se você quer saber, inclusive, sobre os artistas aqui de Campo Grande, nós temos o podcast 1, 2, 3 Cultura, da Patrícia Luz, que acontece aqui no canal 1, 2, 3 Web TV. Dá uma olhada na programação que você vai descobrir alguns artistas aqui de Campo Grande, tá certo? E também no BBB, falando em artista, entrou a Nayara Azevedo. Bota a Nayara aqui, por gentileza, edição. Nayara entrou, né? Toma aqui os 50 reais. Ela entrou, né? Não quer mais 50 não. Agora ela quer um milhão e meio, né, minha filha? Ela tá desbanjando 50 reais pra todo mundo. A Nayara Azevedo entrou e parece que a galera não foi muito com a cara dela não, sabia? Porque ela já chegou meio polêmica, já chegou falando Ah, eu sou dessas! Quem que sujou aqui a cozinha, hein? Eu vou mandar limpar! E a galera falando Ah, vem ela, chata, não sou eu que tô falando. É a galera. É a galera lá da casa que falou. E aí eu fico pensando Gente, será que a Nayara Azevedo é doida da limpeza? Ah, não sei, né? Mas eu sei que é muito bom quando a gente faz a limpeza. E é por isso que eu vou falar Da nossa próxima parceira, a AirClean ar-condicionado. É isso mesmo, gente. A AirClean, bota aqui por gentileza, edição. A AirClean, ela faz um trabalho de higienização de ar-condicionados, né? Porque eu não sei se você sabe, mas é importantíssimo a gente cuidar Da vida útil do nosso ar-condicionado Não só pra que ele funcione bem E não apresente nenhum defeito Mas pra que a nossa saúde não seja prejudicada, né? Porque o ar-condicionado pode acumular muita sujeira E isso pode vir para as nossas vias respiratórias, né? Então, a AirClean, ela faz esse trabalho de higienização E outros trabalhos também, como instalação, remoção, enfim Uma série de outros serviços, né? E aí, gente Se você não conhece uma empresa que faça esse tipo de trabalho Eu vou te apresentar agora a AirClean, tá? Eu vou dar o número de contato pra vocês É o 6799661521515, tá certo? E se você entrar no nosso site, 123descontos.com.br Você encontra alguns serviços da AirClean com desconto, tá certo? Mas é que nem eu disse, hein? Corre porque é limitado Esses descontos são limitados, viu? Gente, é sério Tá muito quente, tá muito calor Não dá pra ficar sem ar-condicionado Então cuida da vida útil do seu aparelho E cuida da sua saúde também, tá certo? Obrigado, AirClean Vamos continuando nesse assunto do Big Brother, gente Porque é o seguinte Tem um participante do BBB22 Que antes mesmo de começar o programa Ele já tinha 2 milhões de seguidores Você acredita nisso? É pipoca Uma dessas pessoas comuns, normais É o participante Vini Coloca o Vini aqui pra minha edição O Vini, ele se denomina um... Um influencer, um influencer de baixa renda Um blogueiro de baixa renda Porque ele mostra a vida nua e crua como ela é, né? E a gente sabe que é assim que as pessoas se identificam E o Vini... E as pessoas parecem que se conectaram muito com o Vini por conta disso E o Vini começou o programa com 2 milhões de seguidores Agora ele já tá com mais de 3 milhões E aí eu só fico com medo, gente Porque a gente bota muita expectativa nas pessoas, né? Achando que elas não vão errar Mas no momento, se por acaso acontecer de o Vini errar Eu espero que não pesem a mão com ele Porque o Vini parece ser uma ótima pessoa Então, gente, não vamos idealizar Vamos deixar a pessoa viver Vamos deixar as pessoas cometer os erros que tem que cometer Vamos entender o que tem que entender, tá? Não vamos cobrar tanto assim Não vamos pesar a mão, tá certo? Eu acho assim que a carreira do Vini vai deslanchar Vai voar a partir do BBB Ele tem carisma, tem potencial pra isso Eu acho que a carreira dele vai atingir aí 200 por hora E sabe quem mais vai atingir 200 por hora? O seu carro, o seu automóvel Quando ele tem o reparo certo, reparo em dia, viu? Inclusive eu quero falar da Motortec Gente, a Motortec, ela é um autocenter, né? Pra você poder cuidar do seu carro Porque hoje em dia, gente, o carro ele ajuda muito no nosso dia a dia, né? A gente tem que resolver muita coisa muito rápido Globalização, internet A gente tem que estar nos lugares muito rápido E o carro, ele quebra esse galho, né? E às vezes a gente não presta atenção Nessa questão do reparo do carro Da manutenção E aí a Motortec, ela faz esse serviço pra você Com profissionais excelentes O atendimento é ótimo E aí com toda essa questão de fim, fim Dá uma olhada em freio, em troca de óleo Limpeza de radiador, injeção eletrônica, suspensão Tudo, eles dão uma olhada, tá? Então, gente, eu vou passar aqui o contato da Motortec pra vocês Pra vocês darem uma olhadinha, ó O número pra contato é o 3... 3... Perdão, é 67... 3-3-4-1-4-2-6-2 É o 67-3-3-4-1-4-4-4-6-2 E você pode também conseguir o WhatsApp da Motortec, tá? Que é o 981-26-7377 981-26-7377, viu? Não se esqueça de tomar conta dessa questão do seu carro Porque ficar sem carro, gente, é complicadíssimo, tá? Eu mesmo sei, esse ano a gente teve que mandar o carro pro concerto E olha, é um transtorno Então, gente, é melhor você prevenir do que remediar, tá certo? Muito obrigado, Motortec, pela parceria Gente, é o seguinte, eu vou ficando por aqui Eu, Bidu, da turma da mão Bota o Bidu aqui de novo pra mim, por gentileza O Bidu, gente, o Bidu Todo mundo conhece quem é o Bidu Eu tô de azul combinando com o Bidu Tá entendendo? E também que nem eu disse, né? Tô com a mesma roupa desde a semana passada Eu tô te incomodando que eu não mudei de roupa? Se você tá incomodado, é só você comprar uma roupa nova pra mim Tá certo? Brincadeira, gente Eu sou Yuri Tavares Este foi o programa Dicas e Descontos Aqui no canal 123WebTV Oferecido pelo site 123Descontos Eu fico por aqui Até um próximo momento Um beijo Tchau, tchau Tchau